Bom, boa tarde a todas as pessoas. Inicio minha fala dizendo que durante o mês de março eu fui convidada a estar em algumas escolas para falar sobre desigualdade de gênero na política. Importante ressaltar que vou aonde as pessoas me chamam, certamente por verem o trabalho que eu desenvolvo e as pautas que defendo. Esse, para mim, é o papel de uma vereadora. Como a minha agenda ficou bastante apertada, a última prosa com os jovens seria na primeira semana de abril. E assim foi. Voltei para a escola fantástica, com um corpo de sente incrível e professores e coordenadores maravilhosos. Durante a minha fala, eu conto um pouco da minha trajetória de vida e o que me fez me movimentar para querer disputar uma eleição e estar nesse espaço que muito me honra e do qual, dia após dia, eu acordo pensando o que mais posso fazer para melhorar meu mandato e minha ação na cidade. Me dedico integralmente ao exercício da vereança. E estar dentro de uma escola do qual eu sou cria só faz com que criemos memória e um exemplo do quanto é possível uma jovem de 14 anos poder também sonhar em estar nesse espaço público que ainda é majoritariamente masculino, se essa for a sua vontade. Durante a minha fala, eu sempre uso um exemplo muito clássico da desigualdade de gênero. Quando o pai e mãe chegam do serviço, para onde vai a mãe e para onde vai o pai? Em regra, disse eu, a mãe vai para a cozinha fazer a comida para a sua prole e, em geral, o pai pega uma cerveja e senta na frente da TV para assistir o seu jornal. Ou seja, o que eu afirmo nessa colocação é que a mulher não é dado o direito de descanso, que, mesmo cansada, ela volta para casa e a casa continua sendo a extensão do trabalho. Isso é, que a gente chama de dupla, tripla jornada. Isso já é muito bem estudado e comprovado com estatísticas e instituições sérias. Me parece que foi esse o trecho da conversa que a filha, a Luna, filma e manda para a mãe. E, em menos de, sei lá, 15 minutos, essa mãe entra na escola e é que eu não sei dizer se, com autorização da direção ou não, ela senta atrás de mim e segue ouvindo o final da minha conversa. Eu só percebo a presença dela quando a minha assessora Raquel fala conte também, Fabi, do Cinema Inclusivo. E eu me viro para agradecer a lembrança e vejo que tem uma mulher de cabelo curto sentada atrás de mim. Finalizo a conversa fazendo uma salva de palmas e me despeço. A mulher, então, pede a fala e pede para que os alunos que já se movimentavam para voltar para a sala voltem a sentar e ouvi-la. Ela diz, Vereadora, você me ofendeu quando diz aquilo que falou sobre onde vai a mulher quando chegam no trabalho. E se a escolha da mulher quiser estar nesse papel? Pois minha mãe criou seis filhos enquanto meu pai, que era caminhoneiro, ficava mais de três meses fora de casa. Eu respondi com a maior tranquilidade. Mãe, você falou a palavra mágica. Em regra, a mulher não tem escolha. Por isso, voltei para os jovens. E aí é importante que cresçamos sabendo das vontades e direito de escolha sobre os nossos futuros. Que cada menina e jovem possa escolher o que ela quiser até ficar cuidando da casa e família se ela, sim, escolher, sem problema ou julgamento. Nisso, chega alguém da direção da escola e fala, podemos terminar essa conversa na diretoria? E vou eu lá com meus quase 40 anos para a diretoria. No meio do caminho, descubro que lá fora haviam três camburões, não, camburões de polícia que tinham chegado para atender ao chamado da mãe. Eu pensei, polícia? Senhor? Como assim? Cheguei na diretoria e a mãe não estava. Saí da escola e me deparo com três camburões de polícia, uns seis ou sete policiais militares, e a cena foi extremamente intimidadora. De um lado da rua, eles faziam tipo um cordão olhando para a escola e para a situação, e do outro lado, um PM conversando com a mãe. Me aproximei e falei, policial, quer que eu fique aqui? Pois eu tenho uma agenda às quatro da tarde. Ele olha e fala, não, senhora. Quer um documento meu? Um telefone? Não, senhora. A senhora pode ir embora. Expliquei que precisava sair para a diretora, falei para ela que eu estava disponível para que fosse preciso e saí. E, ao sair, algumas reflexões me vieram à mente. O que essa mulher falou para a PM para que deslocassem três camburões e um efetivo daquele tamanho? Qual o risco que eu represento para jovens que estão florindo em suas vidas, sendo que eu só fui lá para falar de possibilidades de direito de escolha? O que essa cena de intimidação diz sobre todo o buraco do qual estamos enfiados? O que essa força policial diz com esse ato para uma comunidade escolar? Ações como essa, ao meu ver, faz a gente paralisar quanto a temas mais delicados, como acabar com o machismo, o racismo, a homofobia, pois, para alguns, são temas tabus. Mas uma ação dessa é tão intimidadora que eu me pergunto, será que alguma outra escola vai querer levar uma palestra sobre direitos, sabendo que alguma aluna insatisfeita poderá acionar a sua mãe e sua mãe acionará a polícia e a polícia baixará lá de maneira desproporcional ou de efetivo? Eu não estou condenando de antemão a ação da PM, porque eu não sei o que foi relatado a eles, mas, com todo respeito à corporação, eu não fecho os olhos a uma atuação que não poucas vezes resvala em um caráter ideológico. Polícia deve atuar na prevenção, na garantia da manutenção dos direitos e não em uma perseguição a ideias. Após assistir o programa do Madalena, e aqui eu agradeço, Ernesto, a oportunidade de fala e para concluir, presidente, o Marcelo Bonholli disse que a polícia foi... Conclua, vereadora. Obrigada. A polícia foi acionada para uma confusão generalizada dentro da escola e eles precisavam cumprir o protocolo. Concordo. Mas, quando eles chegaram, era uma conversa entre uma vereadora e uma mãe. Ou seja, eu e a mãe. Não houve qualquer discussão ou bate-boca absolutamente claro. E, desde quando uma conversa, discussão, deixo claro, não houve bate-boca algum. E, para concluir, porque é importante que eu fale, eu fico tão embasbacada com tudo isso, líder, que é um detalhe importantíssimo. Enquanto eu conversava com os alunos, depois com a mãe, os policiais já estavam lá fora. E eu nem sabia, agora eu lhes pergunto, o que a PM fez constatada a falsidade do relato com essa mãe que acusou a mim e a comunidade escolar. E, para além disso, eu desejo que a gente tenha mais coragem para enfrentar questões sérias, como o aumento da gravidez na adolescência, até a gravidez em meninas menores de 14 anos, que, em si, é previsto num tipo penal. Que a gente tenha cada vez mais coragem para falar. E que nada, absolutamente nada nesse mundo, faça parar uma escola. Porque a escola tem que ser espaço da diversidade e do exercício pleno da democracia. Jovens precisam de sonho. Quaisquer que sejam, sobretudo jovens da periferia. E eu só fui falar de um caminho possível que pode passar a ser o sonho de algum deles. Simples assim. Muito obrigada.